Parágrafo 7 Parágrafo 6 e 7 O famoso regulamento Artigo 16 O regulamento poder concedente Porá sobre as garantias exigidas Das concessionárias beneficiárias Das prorrogações de que trata esta medida provisória Então esse famoso regulamento aí Ele tem uma importância muito grande Capítulo 5 Dos encargos setoriais Artigo 17 Fica a União autorizada a adquirir créditos Que as centrais elétricas A sociedade na Eletrobras Detém contra a Itaipu Binacional Bem, Eletrobras e Itaipu Que se entendo Parágrafo único Bem, nós pagamos a conta do que Acontecer de errado De forma direta ou indireta Afinal, o contribuinte brasileiro O máximo que fez até agora Foi um impostômetro Nós não temos visto Ações mais enérgicas Parágrafo único Para a cobertura dos créditos De que trata o CAP A União poderá emitir Sob a forma de colocação direta Em favor da Eletrobras Títulos da dívida pública Mobiliária Federal Cujas características serão definidas Pelo ministro de Estado Da Fazenda Respeitada a equivalência econômica Com o valor dos créditos Tomara que ele Não desmonte a Eletrobras Artigo 18º Fica a União autorizada A destinar os créditos Objeto Artigo 17 E os créditos Que possui Diretamente Junta A conta de desenvolvimento Energético Aí vem uma conta Mandrake Artigo 19 Fica a União autorizada A celebrar contratos Com a Eletrobras Na qualidade Agente comercializador De Itaipu De energia De Itaipu Binacional Nos termos Do artigo 4º Da lei 5.899 De 5 de julho De 1973 Com a finalidade Excluir os Efeitos Da variação Cambial Da tarifa De repasse De potência De Itaipu Binacional Preservados As atuais condições Dos fluxos Econômicos E financeiros Da Eletrobras Ou seja Uma série De inseguranças Aí Que não deixam Muito claro O que vai acontecer Parágrafo único Os pagamentos Realizados Pela Eletrobras Correspondentes A aquisição Do serviço De eletricidade De Itaipu Não serão Alterados Em função Do disposto No capítulo Permanecendo Integralmente Respeitadas As condições Previstas No tratado Celebrado Em 26 de abril De 1973 Entre a república Federativa Do Brasil E a república Do Paraguai Promulgado Pelo decreto Exceto Quando o presidente Do Paraguai Pressiona o Brasil Para aumentar a tarifa Aí O tratado Já não vale Tanto Afinal O Brasil É rico Pode pagar Qualquer coisa Artigo 20 Fica Uma reserva Global De reversão RGR De que trata O artigo 4 Quarto Da lei 5.655 20 de maio 1971 É a conta De desenvolvimento Energético CDA De que trata O artigo 13 Da lei 10.438 26 de abril 2002 Autorizados A contratar Operações De crédito Com o objetivo De cobrir Eventuais Necessidades De indenização Aos concessionários De energia elétrica Por ocasião Da reversão Das concessões Ou para atender A finalidade De modicidade Tarifária Aí É bom também Pensar Nas precatórias Que vão surgir Nos processos Quer dizer Muita coisa Que pode acontecer Parágrafo 1º A RGR E a CDE Poderão utilizar Parte do seu fluxo De recebimento futuro Para amortizar A operação De que trata O capítulo Então a pena Que isso não vale Para a gente Chegar numa loja E dizer Olha Vou ganhar tanto Então eu quero Pagar isso Pois eu venho Bem Prestação Não deixa de ser isso Mas Recebimento Futuro Tá bom Parágrafo 2º A NEL Considerará A parcela final Resultante Da amortização Da operação De que trata O capto Para efeito De cálculo Das cotas anuais Da CDE Parágrafo 3º As operações Financeiras De que trata O capto Poderão ter Como garantia O fluxo futuro De recebimento Da arrecadação Da RGR E da CDE Alguém pode perguntar Mas por que você está lendo A medida provisória Porque ela está muito ligada Aos riscos Do racionamento Da hipótese De racionamento Quer dizer Num momento Em que o governo Precisava da tropa unida E Bem comandada Ele Entra com Um uniforme novo Novas regras Hino Diferente Então Isso deve estar Dando um nó Na cabeça Dos dirigentes Das empresas Principalmente Das estatais Federais Porque Eles obviamente Não vão contestar As ordens Que receberam Mas vão ter que Cumprir Suas obrigações E aí O que é que eles vão fazer No terreiro de Macumba Vê-se Pagar promessa Alguma coisa assim Parágrafo Inciso Primeiro As concessionárias Permissionárias De serviço público De distribuição De energia elétrica Então Ficam Desobrigadas A partir de 1º de janeiro De 2013 Do recolhimento Da cota anual Da RGR As concessionárias E permissionárias De serviço público De distribuição De energia elétrica As concessionárias De serviço público Transmissão De energia elétrica Licitadas A partir da publicação Desta medida provisória 3º As concessionárias De serviço público Transmissão De geração De energia elétrica Prorrogadas Ou licitadas Nas termos Desta medida provisória Ou seja O RGR Desaparece Artigo 22 Desaparece Mas é substituída Pela CDA Os recursos Da RGR Poderão ser Transferidos A CDA Então Poderão Artigo 23 Além Não 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 Não